Fala galera, vamos chegar a um milhão de inscritos? Inscreva-se na TV Primeiras! Fala galera, vamos lá! Fala galera, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, rapaziada! Vamos lá, rapaziada! Fala galera, vamos lá! Vamos fazer dois pontos, rapaziada! A gente está hoje para o jogo, rapaziada! Vamos lá, 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 rapaziada!